Música Depois de dois anos sem acontecer por causa da pandemia, a tradicional festa do biscoito retornou ao formato presencial com diversas atrações musicais. Além disso, o público ainda pode conferir o cardápio em pratos típicos da região durante os dias de festa. O evento vai até o dia 31 de julho, sempre aos finais de semana, no Parque do Balneário Pocinhos do Rio Verde, município de Caldas. Na sexta-feira os portões abrem às seis da tarde. Para ter acesso ao evento, as pessoas podem levar um quilo de alimento não perecível. No sábado, durante o dia, é cobrado o valor de R$ 3,00 e à noite R$ 10,00. No domingo, o preço é R$ 3,00. Uma das atrações nesse ano foi a dupla da Cidade de Caldas, Alisson e Adson. É o meu dia, mas é o Senhor, não é o meu lugar, mas é o meu lugar, mas é o meu lugar. É o meu lugar, mas é o meu lugar. É o meu lugar, mas é o meu lugar, mas é o meu lugar, mas é o meu lugar. É o meu lugar, mas é o meu lugar, mas é o meu lugar. É o meu lugar, mas é o meu lugar.